Olá, meu nome é Glaucia Nolasco de Almeida Melo, sou professora da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais no curso de Engenharia Civil. Hoje vou apresentar os resultados de uma pesquisa realizada com a aluna Rúbia Nunes Vieira e o nome do artigo é Investigação sobre a Origem de Erros e Inconformidades em Obras de Engenharia Civil. Ao longo do tempo, a construção civil vem passando por um processo de alteração e evolução, exigindo que todos os atores envolvidos se readequem operacional e estrategicamente, procurando minimizar a frequência de falhas construtivas, diminuir as perdas e reduzir o tempo ocioso. Contudo, ainda hoje percebemos a ocorrência significativa de erros em projetos estruturais, a baixa capacitação de mão de obra atuante na fase de execução, a ocorrência de falhas na gestão de obras, o desleixo com a manutenção das estruturas, dentre outros problemas relacionados ao processo de construção civil. Existem cinco etapas que compõem o processo construtivo, são elas planejamento, elaboração de projetos, preparação para execução, execução e, por fim, a etapa de uso. Nesta investigação, consideramos três etapas. A etapa de projetos, que envolve o planejamento e a elaboração de projetos. A etapa de execução, que envolve a preparação para execução e a execução propriamente dita. E, por fim, a etapa de uso, que foi considerada como etapa de manutenção. Para o professor Paulo Helene, a etapa de concepção de projetos é a etapa em que ocorrem erros em maior incidência, como ilustra o gráfico 1. A metodologia adotada para essa pesquisa foi a revisão bibliográfica sistemática, onde foram constatadas algumas bases da plataforma periódicos CAPES. A revista Concreto e Construções e a revista de materiais e estruturas do Ibracon também fizeram parte da base de dados desta pesquisa. As expressões elaboradas para a busca foram nos idiomas inglês e português. E o intervalo considerado foram os artigos publicados de 2015 a 2020. Essa tabela apresenta o número de artigos selecionados para compor a amostragem nesta investigação. Na terceira coluna, nós temos o número de artigos selecionados por título, foram 654. Na quarta coluna, nós temos o número de artigos selecionados por resumo. Após a leitura do resumo, foram selecionados 158 artigos. E, finalmente, na última coluna, nós temos os artigos que foram selecionados após a leitura. Então, após a leitura dos 158 artigos, selecionamos 113 que foram os que compuseram a amostragem dessa pesquisa. O gráfico 2 mostra que a etapa na qual originam-se predominantemente os erros é a de execução, com 75% das ocorrências que correspondem a 38% dos eventos. Em seguida, ocupando o segundo lugar, a fase de projeto com 32% dos casos, e, na última colocação, a etapa de manutenção, que atingiu 30% dos eventos. É possível observar na tabela 2 que há um total de 198 apontamentos, ou seja, um número superior ao número de artigos estudados, avaliados nessa pesquisa, que foram 113. Essa divergência é justificada porque a maioria das obras apresentaram ocorrências de falhas em mais de uma etapa. No gráfico 3 e na tabela 3, podemos ver que, nas obras de engenharia civil, contempladas na amostragem desta pesquisa, a ocorrência de falhas em ambas as fases, projeto e execução, foi detectada com o maior número, com 23 apontamentos, ou seja, 20,4% dos casos. Em segundo lugar, estão as obras que apresentaram erros e inadequações nas etapas de execução e manutenção, ao mesmo tempo, com 21 apontamentos que correspondem a 18,6% dos casos. E em terceira posição, estão as obras em que houve falhas em todas as etapas, isto é, nas fases de projeto, execução e manutenção, com 18 apontamentos, ou 15,9% dos casos. Na maioria dos casos, os erros e não conformidades construtivas estão presentes em mais de uma etapa, correspondendo a 59,3% dos eventos dessa análise, como mostra a tabela 4. Assim, podemos concluir que a ocorrência de erros está presente em todas as fases do processo construtivo. A fase crítica do processo construtivo, que apresenta o maior número de ocorrências de falhas e não conformidades, encontra-se primeiramente na etapa de execução da obra, seguida da fase projetual e, por último, da fase de manutenção. Na maioria dos casos, os erros e não conformidades construtivas estão presentes em mais de uma etapa. E ainda há necessidade de adequação estratégica e operacional de todos os agentes do processo construtivo para garantir qualidade, bom desempenho e ausência de falhas. Essas são algumas referências utilizadas para esta apresentação. Muito obrigada!